Só de deboche, de bermuda branca e havaiana nos pés Enche o balde, enche o taque da nave De gota em gota transbordou notas de sangue Que o sol tá pra mais de trinta é laje outra estação Só seleciona que elas cai no azon Pode ser concreta com essa ocasião Pode ser que talvez me sinta melhor Ela me curta de me ver, te trago momentos que não se encontra em outro lugar Sumiço, três dias de festa lá no Guarujá E sem perguntar, fala que tá comigo Cinco modelos só de gold e ice, sem interferir Cinco presença que me pede pra me tacar dentro Que a gota da bandida é fome e internet E a abcadilha dos menores que não pode deixar O grau, o jeito que nós vai vivendo a vida Hoje de quem quer vir roubar a brisa Na calmaria fazendo dinheiro Ficou mal pra quem quis minha caída O jeito que nós vai vivendo a vida Hoje de quem quer vir roubar a brisa Calmaria fazendo dinheiro Ficou mal pra quem quis minha caída Só de deboche De bermuda branca e havaiana nos pés Enche o balde, enche o taque da nave De gota em gota transbordou notas de 100 Que o sol dá pra mais de 30 elas de outra estação Só seleciona que elas cai no azon Pode ser concreta essa ocasião Pode ser que talvez me sinta melhor Ela me curta de me ver Te trago momentos que não se encontra em outro lugar Sumiço, três dias de festa lá no Guarujá E sem perguntar, fala que tá comigo Cinco modelos só de gold e ice, sem interferir Cinco presença que me pede pra me tacar dentro Que a gota da bandida é fome e internet E a abcadilha dos menores que não pode deixar O jeito que nós vai vivendo a vida Hoje de quem quer vir roubar a brisa Na camaria fazendo dinheiro Ficou mal pra quem quis minha caída O jeito que nós vai vivendo a vida Hoje de quem quer vir roubar a brisa Na camaria fazendo dinheiro Ficou mal pra quem quis minha caída Dito que nós vai vivendo a vida Hoje de quem quer vir roubar a brisa Na camaria fazendo dinheiro Ficou mal pra quem quis minha caída E aí Ficou mal pra quem quis minha caída Obrigado.